Olá, eu sou o Lucas, morador de Barra do Choça aqui, Bahia, juntamente com o Beto Brasil, no canal do Beto Brasil, aqui pra mandar um abraço pra todos vocês que estão nos assistindo agora. E não se esqueçam de clicar no joinha no final do vídeo, se inscrever no canal do Beto Brasil, um abraço e tudo de bom pra vocês aí. Beleza galera, terminamos ali a última entrega, a quinta entrega, né, aqui na cidade de Guaraí, quem tá acompanhando o vídeo aí, né, acompanhando a sequência dos vídeos pra trás aí. Quem não tá acompanhando, não se esqueça. Então tá beleza, agora a gente vai acelerar ali pro rumo da capital Palmas, né, talvez eu pare ali pra fazer um almoço, ou talvez eu toque direto, não sei, eu vou ver aqui. Na hora que eu aproximar ali da cidade de Itabocão ali, eu decido o que eu faço. Beleza, joia? Então galera, aí é, como eu disse ali, eu tive que bater tudo na, bater a carga sozinha ali, né, na mão ali, um por um. É, não tinha ajudante aí, e o pessoal da Energiza, é, do local, né, o pessoal do local não, não ajuda a descarregar. Não tá no contrato, mas é bom que rende uma diáriazinha pra gente, que a empresa, quando não tem ajudante, a empresa paga uma diáriazinha pra nós. Diária não, uma ajudazinha, né. Beleza pura. Cidade de Guaraí. Aqui é onde... Vai pra Conceição da Araguaia. É, que tem um trevo aqui que desce pra Conceição da Araguaia. Pega a ponte lá e atravessa pro Pará, ele já sai lá no Conceição da Araguaia. Um abraço aí, sempre mandando, né, sempre mandando um abraço aí pra galera que tá acompanhando a gente. A galera nova aí, que ainda não tá no trecho, né, só tá no sonho aí de tá no trecho aí. A gente vai sempre mostrando a realidade pra vocês aí, mandando um abraço também, né. Abraço especial aí pra essa turma que acompanha a gente aí com o sonho de um dia tá no trecho aí também. Muito obrigado por vocês acompanhar a gente aí. Tá aí uma escândiazinha aí na frente aí. Tá aquizinho vermelho. Calma. Espero ter um carrinho aqui do lado aqui. Enquanto isso, vocês vão na... No sonzinho da... Da seta aí. Da preferência aqui, ó. Vai ser o paro no mercado ali pra comprar... É... Como eu esqueci minha panela de feijão em casa. Esqueci a panela de pressão em casa e não tá dando pra cozinhar o feijão. Então... Eu vou ter que comprar um... Daqueles feijãozinhos já prontos, só no ponto de esquentar. Parar no mercado ali, comprar um feijãozinho, comprar uma... Uma bananinha. Quem assistiu meus vídeos anteriores viu que eu preparando uma... Uma carne de sol. Tá caro, galera. A carne de sol aqui é caro também. É 25 reais o quilo. Eu compro 8 reais de bife. Deu pra me ficar os 4 dias no trecho, ó. Tá sobrando carne ainda. Vou voltar com um pedaço de carne pra casa ainda. Fazendo o almoço, hoje eu janto em casa. Que é o posto onde eu dormi essa... Amanheci, né? Na verdade. Fiquei aqui, era quase 10 horas ontem. Aí aqui a gente passa pro outro lado. Ali free. Como eu disse, toda manobra que vocês vão fazer, muito cuidado com o peito de aço. Beleza? O peito de aço, ele corre... Já aconteceu muitas vezes já de colega de profissão aí. Amassar carro, derrubar canto de muro, entendeu? Bater, trincar a poste. E às vezes vai fazer a manobra e aí esquece do peito de aço. Se você tá virando pra esquerda, você tem que cuidar do peito de aço pro lado direito. E se você tiver virando pro lado direito, você tem que cuidar do peito de aço pro lado esquerdo. Entendeu? O peito de aço que a gente fala é essa parte aqui, ó. Da dobra aqui, da... Esse espaço aqui entre o cavalinho e a carreta, né? Onde ela dobra ali e faz aquelas pontas. Você vira pra um lado e a ponta sobra pro outro. Então, é isso aí que vocês tem que tomar cuidado. É perigoso. Já aconteceu muito, muito acidente mesmo assim. Ali no descarrega ali, deu uma... Faltou um material ali. Só que... Fui erro lá no carregamento, né? Ligaram lá e... Até demorou um pouquinho aqui. Era pra mim tá bem adiantado já, né? Tá bem pra frente aí já. Talvez até chegando em... Em... Mas aí deu um erro aí na nós. Tivemos que esperar. Eles ligaram. Entraram em contato com o depósito lá em Palmas. E aí... Virou e mexeu. E sei que me liberaram aí. Dizem que tava tudo ok. E aí... Graças a Deus, né? Eu só quero o que é meu, só. Até um conselho que eu dou pra vocês também, galera. É... Vocês vão mexer com entrega. É... Tenha consciência. Não vai nesse negócio aí de... Negócio de... De... Fazer gato. De pegar um extra. Esses negócios é furada, galera. Não mexe com isso não, porque... Além de você tá se prejudicando, você tá prejudicando os colegas também, né? Tá prejudicando os colegas de profissão. Então... É... Deixa isso quieto. Ganha honestamente o que é seu. Se o emprego... Se o seu emprego não tá dando certo, você não tá ganhando o merecido, né? Saia do emprego, arruma outro emprego, entendeu? Não fica metendo a mão no que é dos outros, porque você se prejudica... Não só com o homem, né? É... Se fosse só com o homem era bom, mas você se prejudica com Deus também. Porque as suas coisas na vida nunca vai dar certo, entendeu? Sempre vai dar errado. Porque se você mexe com errado, você sempre vai ser prejudicado, entendeu? Se você trabalha honestamente... É... Você passa por uns perrengues, umas dificuldadeszinhas, mas... Deus recompensa lá na frente, né? Então... É... É sempre bom aí ter... Trabalhar honestamente. Beleza? Eu vou aqui... Comprar aqui os negocinhos que eu falei ali, pra ver se faz um rango aí. E... E aí a gente continua a filmagem aí, beleza? Fala, galera! Temos aqui mais uma vez em mais um vídeo. Tá... Dando sequência aí na... Nessa... Quantidade de vídeos aí nessa viagem, né? É... É... Tô postando bastante vídeo pra vocês aí dessa viagem, hein? É... Tem muitos vídeos aí pra trás aí. Olha aí, ó. O cara... Vem na toda ali. No respeito motoqueiro. Então, galera. Tô postando muitos vídeos. Tem bastante vídeo aí pra trás. Dá uma conferida na playlist aí. E... Dá uma conferida pra frente aí. Que às vezes pode ter... Mais alguns vídeos postados. Se não tiver ainda... É... Mas fique tranquilo que eu vou estar postando aí... É... Em breve... Mais vídeos aí, hein? Dá uma conferida. Então, galera... É... Rapaziada, eu tava me perguntando aí... A questão de média, né? Como que faz média e tal. Como que trabalha o giro do motor pra dar média e tal. É... Ó... Pra vocês não dizerem que eu tô mentindo. Né? Olha lá, ó. 3.1. Tá bom? 3.1 a média ali que eu tô... É... Mantendo. Eu consegui fazer... É... Foi 2.9... E 3... 3.0... É... Nele com... Tava com 7... 8 mil quilos. Né? Que foi... A carga dessa Viá foi 8 mil quilos. Né? É claro que é uma... Uma carguinha baixa. Né? Muito baixa. Mas eu consegui fazer uma boa média. E o giro do motor é esse aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ali na casa dos... Dos 1.500 giro. É... Beirando os 2.000 giro. Mas é sempre bom ali, ó. Você tá vendo? A velocidade, ó. 80. Né? É claro que de vez em quando você dá uma puxadinha pra 90. Na banguela você solta um pouquinho. Tá bom? Aqui, ó. Igual agora, ó. Aqui eu solto. O motor tá solto aí, ó. Eu não tô acelerando. Entendeu? Não tô acelerando. Aí, toda vez... Quanto mais você fazer isso. Deixar o motor andar. É... O caminhão empurrar o motor. Quanto mais você conseguir fazer isso. Mais média você vai fazer. Entendeu? Trabalhando sempre ali, ó. Naquela casa ali, ó. No verde. Entendeu? Ó a velocidade aí, ó. 80, 90. Sobrando espaço lá no verde. Tá vendo, ó. Eu tô quase... Ó, 85. E tá sobrando espaço lá na casinha do verde. Então, essa é a... A base pra você conseguir fazer uma boa média aí, ó. No seu caminhão. Entendeu? Ó, eu tô lá com 3.1. Entendeu? 3.1 de média. É... O caminhão, claro que o caminhão tá vazio agora. Mas, com 8 mil quilos, não é nenhuma carga de truque também. Mas, não deixa de ser uma carguinha. É... Não deixa de dar umas pesadas na ladeira, na subida. Eu consegui fazer 3.0. Entendeu? É... Eu... Eu rodei um bom percurso aí. 3.0. Entendeu? Mas, não baixou de 2.9. Não baixou de 2.9. Né? E... E aí, vazio, eu sempre consigo fazer essa média aqui, ó. 3.1. Tá aí pra vocês... Dizer... Não... Não falar que eu tô inventando, ó. Porque o celular não tá focando direito agora. Mas, tá aí, ó. Entendeu? É... É uma média bacana pra você fazer. Trabalhando ali, ó. Igual agora, tá descendo a ladeira lá, ó. O caminhão tá empurrando o motor. Entendeu? Você faz média... É... É... Você ganha média assim, ó. Nas ladeiras. Aproveitar o carro e falar assim, ó. É aproveitar a banguela. Aproveitar a banguela não é colocar no neutro, tá bom? Você que tá iniciando agora. A banguela, quando fala assim, não, solta na banguela. Não é... Soltar na banguela não é pegar, engatar. Botar a marcha no neutro e soltar o carro desemprestado na banguela. Isso aí arrisca até a sua vida. Porque se o caminhão pegar embalo e perder o freio, você não vai conseguir entrar na outra marcha. Colocar outra marcha pra segurar o caminhão. Então, é... Quando fala solta na banguela, é você deixar o caminhão que tá na marcha que tiver, entendeu? E tirar o pé do acelerador e deixar o caminhão ir. Igual aqui, ó. Tá descendo, ó. Ó lá, ó. Ó lá a média lá, ó. Fazendo a média de boa. A velocidade, ó. Entendeu? Você vai... Você vai... Deixa o caminhão... Isso é soltar na banguela, entendeu? O caminhão é engatado. Aqui você consegue fazer uma média boa. Eu ando assim direto. É 3.0, 3.1, caminhão vazio, entendeu? Então, tá aí. Mais um videozinho bacana aí. E a gente vai dando sequência aqui. Eu vou parar ali mais na frente ali pra fazer um... É... Um rangozinho pra mim, que tá na hora do almoço. Agora 11h28, né? Tá passando a hora de dar uma encostada pra fazer o rango. E nós já estamos voltando pra casa, viu, galera? Quem tá acompanhando aí esses vídeos dessa viagem aí, né? É... A gente tá voltando pra casa agora. Já finalizou ali as descargas. Foram 5 entregas. Uma deu um probleminha ali, mas a gente conseguiu controlar. E aí nós estamos voltando pra casa agora. Beleza? Tá aí mais um vídeo pra vocês aí. E a gente vai na sequência aí. Beleza? Beleza, joia? Decidi, eu vou parar ali pra... Fazer o almoço, né? Aqui no nosso bom e velho... Posto Tabocão. Aqui, ó. Do nosso lado direito aqui tem uma parada de ônibus. E... Então a gente vai fazer o... Vamos fazer o almoço ali, vou almoçar... E... Trocar o barco. Eu tava pensando ali de... De morro e tal, mas aí de todo jeito eu vou chegar lá em casa hoje, não vai dar tempo de fazer mais nada, né? E... E... E aí eu... E eu também não tô querendo viajar hoje, mas... Porque hoje à noite tem o aniversário do meu pai. Inclusive eu quero... Mandar aqui um abração especial aí pro meu velho. Tá bom, pai? O senhor que... Suportou todas as minhas... Minhas molecagem aí... O senhor que sempre orou por mim, né? Desde criança... Agradeceu por eu ter nascido. Agradeceu pelos meus irmãos. E tá sempre aí, né? Com os olhos... Atentos a... A nossas vidas aí. Tanto minha, quanto da... Dos meus irmãos, dos seus restantes de filhos, né? O Daniel, a Miriam, o Liane. O senhor que é sempre um paizão aí. Pra toda a vida aí. É... Tá sempre pedindo a proteção divina pra Deus aí. Está com o olho... Voltado... Os ouvidos... Olhos... Os olhos e os ouvidos. Voltados e atentos a nós aí. Graças às suas orações aí. É... A gente tem uma boa vida. Né? E sempre viaja em paz. Tá bom? O senhor que é o guerreiro. Um abraço especial aí pro senhor. E... É isso aí. Essa parte do vídeo vai... Quero aproveitar e... Dedicar ela... Ao seu dia. Que o senhor tem aí... Muitos e muitos anos de vida. E... Que seja sempre... Sempre abençoado por Deus aí. Né? Nunca se esqueça disso que... O senhor vai estar sempre aí na boléia junto comigo aí. Né? Em meus pensamentos. Tá bom? E... Tudo que eu fizer... Que eu fizer na vida e der certo... Foi o senhor que me ensinou. Hehe. O que não der certo... É... Porque... As vezes fugiu do seu ensinamento. Né? Mas o... Eu só tenho a agradecer ao senhor aí. E desejar... Muitos e muitos anos de vida aí pro senhor. E... E muitas... E muitas viagens aí comigo, né? É... Tem que... Tem que fazer mais viagens aí junto aí pra... Poder ficar chique e bacana aí, né? Fazer uma manobra. Tá bom, meu paizão? Provavelmente o senhor já deve ter visto aí... Né? É... Quando eu chegar a vez de postar esse vídeo aqui... Provavelmente já vai ter passado o seu aniversário. Seu dia de aniversário. Provavelmente o senhor já vai ter visto aí... Um outro vídeo especial que eu fiz... É... Pro senhor. Tá bom? Mas é... Que fique registrado aqui também... No meu... No meu canal, né? No nosso canal aqui. O senhor faz parte do nosso... Do canal também. Né? A galera até... Pede muito isso aí, né? Então... De uma forma ou de outra aí... É o nosso canal, né? Eu vou estar fazendo sim um vídeozinho especial aí pra... Pra... Pra gente... Provavelmente é agora que eu postei esse... O senhor já viu esse vídeo especial... Dedicado ao senhor. Beleza? No mais... Tô parando aqui... Estacionando aqui pra fazer um... O almoço... Pra nós seguir viagem daqui a pouquinho... Em casa, né? E aí mais tarde... Logo mais à noite aí... Dessa data de hoje... De hoje... Dia 13 do 6 de 2016... Agora meio dia... É... Logo mais à noite aí... A gente vai estar lá comemorando o aniversário do meu pai ali... E... Eu já levo até ele... Até ele... O abraço e o alô de vocês aí... As felicidades que vocês estão desejando pra ele aí... Beleza? Então é isso aí... Vamos fazer o rango aqui... E... Já já nós toca viagem pra frente aí... Tô de bom! Então meus amigos... Estamos aqui... É... Fazendo aqui na hora do almoço, né? Fazendo aqui aquele velho almoço... E... Olha aí o que tem pra hoje... Mais uma vez... Uma carninha... Misturada com... Arroz aí... E o feijãozinho ali... Já pra esquentar... Não é não? Então é isso aí... A gente vai fazer o almoço aqui... E... Almoçar, né? Comer... Costecer a barriga aí... E descer pra casa aí... Com certeza... Finalizar a viagem aí... Com sucesso, né? Claro que... Tudo na proteção divina aí... Né? E... É isso aí galera... A intenção é passar pra vocês aí... A realidade aí... O que acontece mesmo... Durante o dia aí... E durante as viagens aí... Com... Com... Motorista de caminhão, né? A galera nova que tá entrando aí... Esse é o objetivo do... Dos... Dos meus vídeos aí... Tá... Sempre passando... O dia a dia aí... O nosso dia a dia... A realidade, né? Diferente de que muitas pessoas postam aí... Né? É isso aí... A gente vai dando sequência aqui... Eu vou dar uma mexida na carne ali... Já já nós volta com muito mais pra vocês aí... Na estrada, beleza? Tudo de bom! Então galera... Beleza? Joia? É... Graças a Deus ali... Terminei de almoçar... Um almoço aí... Simples... Mas... Top, né? Deu pra... Encher a barriga... E simbora nós, né? Pisar ali pro rumo da capital da rotatória... Negócio de palmas... Tocantins... É o que liga! Tá bom? Saindo aqui do posto... Saindo aqui do posto... Olha aqui... Ver se não vai... Pegar a traseira lá nos caminhões... Aí ó... Chegado ali... Tá... Dando uma geral na geladeirinha dele... Tá isso aí galera... Graças a Deus... É... Barriga cheia... É... Mais uma etapa... Dos viajantes... Estradeiro... Vencida, né? Que é a fome... E o horário pra almoçar... Que tem muita gente que não tem horário pra almoçar... E algumas viagens minhas também... É... Fica difícil... Parar pra almoçar... Né? Então... Quando dá cedo a gente parar pra almoçar... A gente tem que parar mesmo... Aproveitar... E comer... Descansar um pouco... Beleza? E é isso aí... Pegando aqui de novo... A BR-153... Essa imagemzinha top aí... Tá bom? E... A galera que tá acompanhando a gente aí... Muito obrigado... Tem vários vídeos da gente ir pra trás... Eu não deixo de falar... Eu sempre falo... Porque às vezes você tá chegando nesse vídeo agora, né? E... E aí não assistiu os anteriores... Tem... Tem mais uns vídeos pra trás aí na sequência desse aqui... Voltando de Araguaína, né? A gente já foi lá... Fez as entregas... E agora... Da casa... Aqui entre... Agora entre... Tabocão... Rio dos Bois... Sentido Goiânia, né? Sentido Belém... Goiânia... É... Meus vídeos é sempre voltado aí... Pra rapaziada nova, né? Sempre voltado aí... Pra molecada nova... Alguns... Veteranos aí assistem... Pra... Às vezes tá sem fazer nada e tal... Acaba assistindo, né? É... São válidos os comentários de vocês, né? Que são mais experientes e tal... É... Eu nunca deixo de falar... Que eu também tô começando... Eu tenho... Eu acho que eu tenho... Junho de 2015... Vai fazer um ano que eu tenho... Que eu tô trabalhando com carreta, né? Então... Praticamente eu tô começando, né? Às vezes um veterano... Assiste meus vídeos... E aí... Acha estranho e tal... As dicas que eu dou, né? Aquelas coisinhas básicas e tal... É... Desde quando... Ligar a chave... Até você... É... Manobrar uma carreta, né? Às vezes a pessoa pensa assim... É simples e tal... Mas... É... Foram através... Foi através de vídeos... Que eu consegui... É... Trabalhar com carreta, né? Assim... Eu peguei muitas dicas... E... Dicas que assim, né? É... Às vezes eu não encontrava detalhes, né? Mas deu pra mim ter uma noção... Deu pra mim ter uma noção de como é... De como fazer e tal... Principalmente manobra... Eu procurei... Eu assistia muitos vídeos de manobra... Só que... É... É... Muitos vídeos... Eu também assistia... Só que não conseguia achar... Detalhes, né? Tipo um vídeo que eu assisti muito bom... Que eu achei... Assim... Interessante de ter assistido... Foi o vídeo do clandestino... Né? Aquela sequência de manobra que ele... Que ele fazia, né? É... Então eu achei muito massa ali... Ter assistido aquela... Aquela sequência dele ali... Que ajudou pra caramba, né? Inclusive até mandar um abraço aí... Pra mim do clandestino, né? O Henrique... E é isso aí galera... É pé na estrada... Com perto do Brasil aí... Vagazinho... Vagarote... Pra não derramar água do carote... Nem queimar junto do cabeçote... Mas... Tem um cano do ar condicionado... Que eu descobri... Eu lembro o vazamento que eu falei... Lá nos vídeos anteriores... Que eu falei que tava com vazamento... É o cano do... 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 Do ar condicionado... Fica lá... Vai ter que fazer uma solda... Vai ser uma solda... Alumínio... Né? Eu nem sei se vai encontrar esse... Esse cano... Pra comprar... Então vai ter que ser a solda alumínio... Pra poder vendar lá... Ou talvez... Do depósito... Sabe lá né... Então ver o que o patrão... O que o patrão manda né... Vou passar pra ele... Mas talvez enquanto ele descida... Eu uso o do depósito... Então é isso aí galera... É... Mais um videozinho aí da sequência... Aqui da viagem... E... Eu vou pedindo pra vocês aí... Eu não tenho pedido muito... Nesses vídeos anteriores aí... Mas eu quero pedir a vocês... Que vocês... Estão assistindo pela primeira vez... E não tenha... Acessado ainda o nosso canal... Eu peço que vocês... Fiquem com a gente né... Se inscrevam no canal... É... Deixa aí o seu joinha... Pra fortalecer... Tá bom? E acompanha os nossos vídeos aí galera... Deixa de acompanhar os nossos vídeos... Que é muito importante... É muito bom pra gente... É... Tá sempre acompanhando aí... É... Os vídeos da gente... Tá bom? E o seu joinha... É... Além da gente saber... Que você gostou do vídeo... Né... Que é o importante... Saber que vocês gostam... Que vocês estão gostando do nosso vídeo... O interessante do joinha também... É porque o YouTube... Ele reage a isso... Né... Ele reage a isso... Né... É... 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 Mas o YouTube vai entender... Que o vídeo é bom... Então... Ele vai se interessar pelo vídeo... E vai divulgar o vídeo... Né... Automaticamente... Ele vai estar colocando o vídeo... Sempre ali no topo... Ali dos outros vídeos... E tal... Isso aí é importante pra gente... Né... Tá sempre no topo... Agradecer aqui... Agradecer aqui... O meu amigo... Jaime Alves... Né... O repórter Jaime Alves... Do Pé na Estrada... E... Curtiu... Com... Curtiu e comentou lá... Meu vídeo... Né... O vídeo do... Nó Carioca... Até brincou lá... Que... Aprendeu... Né... Tá... Só falta praticar... E tal... Jaime... Você é fera... Cara... Eu... Eu deixei lá no comentário... Mas repito aqui pra vocês... Tal... Esse vídeo já tá bem adiantado... Já da data que você comentou... Né... Mas eu quero comentar aqui... Né... Talvez você já... Já tenha comentado em outros vídeos... Aí a gente já tenha trocado uma... Uma palhazinha aí... Né... Até a data da postagem desse vídeo aqui... Né... Mas eu quero deixar nesse vídeo aqui... Registrado a minha satisfação... É muito... Muito bom ter... É... O seu comentário ali... Pra mim foi um prazer... E foi... Uma alegria abrir... O... O... Lá o... Meu app de... De... De comentários... Né... Meu aplicativo de comentários... E ver o seu comentário lá... Pra minha satisfação... Uma alegria enorme... Né... É um sinônimo de reconhecimento aí... Né... Pra... Porque... Se você viu o meu vídeo... Quer dizer que... O vídeo tá sendo bem aceito... Né... Então... É muito importante... Porque você é uma pessoa importante pra gente... Né... Pra gente que tá no trecho... Pra gente que tá na estrada... Você é muito importante pra gente... Porque você passa a realidade também... E tá trabalhando sempre... Em prol da nossa profissão ali... Né... É... Noticiando... Tirando nossas dúvidas... Né... Ali juntamente com... Com o Pedro do Cão... Né... Então... É muito importante isso aí... Pra gente... E toda a galera aí... Do Pé na Estrada... Muito obrigado... É... Eu creio que... Através do Jaime Alves... O nosso repórter Jaime Alves... É muita gente aí... Do Pé na Estrada... Já tem assistido meus vídeos... Então... Quero agradecer... Grandemente aí... A toda a equipe do... Do programa Pé na Estrada aí... Que faz a nossa alegria... Nas manhãs de domingo aí... Beleza? Obrigadão cara... E... Continuem com a gente aí... É ser um prazer... Ter mais vários comentários seus aí... Tá bom? Hoje dia 13 do 6... 2016... Talvez... Já tenha... Passado alguns dias aí... Do primeiro comentário seu no canal... Mas... A gente vai agradecendo aí... Beleza? Passando aqui pela área dos 100 terras... É... Aqui na... No trecho aqui de... Da Bocão a Rio dos Bois... Né? Esse povo... Aí muitos deles... Batalhador... Mas... Tem muito negro malandro... E que atrapalha o esquema deles... Né? Acaba atrapalhando o esquema... De quem realmente precisa de terra... Para plantar... E eles acabam com as faltas... Esse trechinho aqui... É um trecho ruim... Cheio de buraco... Eles queimam pneu aqui direto... Esses protépticos deles... Aí a estrada é só o buraco aqui... Que... Queima o fio do asfalto... Né? Então é isso aí galera... Muito obrigado... Mais uma parte do vídeo aí... Tá bom? Agradecer a vocês aí... E... Pedir para vocês aí... Acompanhar aí... É... Também... Dá uma olhada para frente aí... Na sequência aí... De repente tem mais alguns vídeos aí... Na sequência... Tá bom? Dá uma olhada aí... Dá uma conferida aí... Que talvez eu já tenha gostado... Mais vídeos aí... Da sequência... Dessa viagem aqui... Do Beto Brasil... Tá bom? Tá bom? Show de bola! Boa galera... Bem-vindo a mais um vídeo aqui... Do canal do Beto Brasil... É... Me pediram para me comentar aí... A respeito da... Da lei do farol baixo... Durante o dia, né? Ah, mas não precisa... Durante o dia... Quem não enxerga? Obrigado, meu Deus... Por ter me trago... Em paz... Sem nenhum problema... Sem nenhuma... Nenhum arranhão, né?